E aí pessoal, beleza? No meu dia a dia eu costumo usar bastante o aplicativo Lembretes do iPhone Sim, muita gente nem sabe da existência dele ou não sabe como ele funciona E até mesmo quem está assistindo esse vídeo aqui usa os lembretes aí no dia a dia Porém não sabe tirar todo o potencial que esse aplicativo tem E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui Porque hoje eu vou te ensinar como utilizar 100% dos lembretes Eu separei algumas dicas muito legais para você utilizar os lembretes aí ao seu favor Algumas dicas simples e bem práticas Ficou curioso? Continue assistindo esse vídeo Antes disso eu quero pedir rapidinho para você se inscrever aqui no canal Clique no botãozinho inscrever-se se você ainda não é inscrito E deixe a sua curtida, é uma curtida de confiança Porque eu já sei que esse conteúdo vai te ajudar bastante Então já deixe seu like porque aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é útil E espalha ele para muito mais gente Muita gente não sabe, mas dá para usar a Siri Sim, essa assistente aí não tão muito inteligente do iPhone Mas que nesse momento vai servir para te ajudar Você pode dizer E aí Crie um lembrete Me lembre de comprar pão E aí com isso você pode utilizar a assistente virtual da Apple para te ajudar a criar lembretes É muito mais prático do que você ficar abrindo o aplicativo, escrevendo Você pode utilizar então a Siri aí no seu dia a dia para fazer lembretes para você Você pode inclusive pedir para que ela te lembre sobre algo que você está vendo ali no seu iPhone Mas que naquele momento você não tem tempo para ver muito a fundo Por exemplo, uma página da web E aí Me lembre disso em 20 minutos Hein? E aí está vendo, ela vai criar um lembrete com aquela página específica Ou aquela tela específica que você estava vendo aí E não podia ver, não podia se aprofundar naquele momento Então a Siri vai criar um lembrete para você Vai te lembrar depois de algum tempo Ou no dia que você especificar Daquilo que você estava vendo na tela do iPhone A Siri inclusive pode colocar lembretes em listas personalizadas Olha só, e aí Siri? Me lembre de comprar pão e coloque na lista do mercado Está vendo? Ela criou uma lista Porque eu não tinha essa lista mercado aqui E também criou um lembrete ao mesmo tempo Então você pode utilizar a Siri de diversas formas Com os lembretes aqui no iPhone Ela facilita muito Principalmente naqueles momentos onde você está bem corrido ali no seu dia a dia No trabalho E não tem tempo para abrir o aplicativo e escrever Uma outra coisa que você pode fazer com o aplicativo de lembretes É inclusive utilizar hashtags para se organizar com o aplicativo Isso facilita bastante Porque aí você não precisa ficar o tempo todo Colocando ele em listas específicas ou pastas aqui dentro do app Então eu vou criar aqui um lembrete Por exemplo Comprar pão Eu só lembro de comprar pão Eu vou colocar aqui nas notas, por exemplo, a hashtag Mercado Está vendo? Vou adicionar Beleza, criei o lembrete E aí na tela inicial aqui dos lembretes Quando eu desço aqui embaixo Eu vejo as etiquetas, né? O lembrete não chama as hashtags De hashtags Chama de etiquetas Então Você pode verificar as hashtags As etiquetas Aqui embaixo Quando você desce todo o menu E aí você vai ver O mercado Quando eu clico numa etiqueta com a hashtag mercado O meu lembrete de comprar pão Está agrupado aqui dentro dessa etiqueta Facilitando aí Para que eu não fique o tempo todo Editando os lembretes de uma forma completa Colocando em listas, em pastas Então é muito mais prático Eu colocar somente, por exemplo, uma hashtag aqui Para poder me organizar com as etiquetas Dentro do app de lembretes Uma outra coisa que a gente pode fazer com os lembretes É compartilhar uma lista com outras pessoas Então eu vou dar um exemplo aqui Muito claro de como você pode fazer isso Digamos que você tenha uma esposa Um esposo, namorada ou namorada E aí você queira compartilhar com ela Uma lista de compras, né? Por exemplo, vocês moram juntos E precisam comprar ali diariamente Semanalmente coisas para aquela casa Então você pode, por exemplo Colocar uma lista Criar uma lista aqui dentro dos lembretes E fazer isso de forma compartilhada Eu vou mostrar como Você vai abrir os lembretes E aí você pode adicionar uma lista Aqui embaixo, por exemplo Vou adicionar uma lista E vou colocar aqui, ó Compras Depois eu posso personalizar De algum jeito aqui Colocando as cores Alguns ícones Vou colocar esse íconezinho aqui De carrinho de mercado Ok Criei aqui uma lista de compras E aí o que eu faço? Vou adicionar, por exemplo Aqui um lembrete Então digamos que Eu estou na rua Ou estou em casa Ou no trabalho E aí eu me lembro Que eu preciso comprar Alguma coisa para casa Então eu vou colocar aqui Papel Higiênico Vamos dizer que você Lembrou que precisa de comprar Papel higiênico Então o que você faz? Você adiciona A uma lista aqui Por exemplo A lista compras Que eu criei agora Vou adicionar o lembrete lá E aí como é que você faz Para compartilhar Essa lista com outra pessoa Você vem aqui Na sua lista Você vai vir aqui Nas listas do lembrete Você vai clicar Na lista que você quer compartilhar E você vai clicar No ícone De compartilhar Aqui em cima E aí Ele já vai mostrar aqui Compras Colaboração As pessoas que você convidar Poderão adicionar Outras pessoas Então por exemplo Você pode compartilhar Com seu namorado Sua namorada Esposo E aí Essa pessoa Vai poder também Colaborar Com essa lista De lembretes Então lá no iPhone Dessa pessoa Ela vai lembrar também Além de Papel higiênico Preciso comprar pasta de dente Então eu vou adicionar Um lembrete aqui no iPhone E aí Vocês dois vão ver ali Ao mesmo tempo O que precisa ser comprado Para aquela casa Por exemplo Uma outra coisa legal Que dá para fazer Com os lembretes É repetir eles De tempos em tempos Então digamos Que você precisa ir No dentista ali Mensalmente Você pode criar Um lembrete E eu ainda vou dar Uma dica extra Sobre isso Então vamos lá Você pode criar aqui Um novo lembrete Eu vou colocar aqui Ir ao dentista E aí eu vou clicar Aqui em detalhes Vou colocar aqui Uma data Digamos que seja No dia 20 de setembro E eu vou colocar Aqui embaixo Repetir E aí ele me dá Uma opção Uma gama de opções Para que eu repita Esse lembrete Diariamente Semanalmente Enfim Eu vou colocar aqui Semanalmente Por exemplo E aí beleza Eu vou clicar aqui Em adicionar E olha só Esse lembrete Vai ser repetido ali De acordo com A periodicidade Que você colocou Então todo mês Naquela data específica Você vai receber Um lembrete Daquilo E você pode Inclusive Utilizar a Siri Para fazer isso E aí Me lembre de comprar Pão toda semana Tá vendo A Siri Já criou Um lembrete Aqui Para que eu possa Comprar pão Semanalmente Vocês estão vendo Aí em cima Semanalmente Ela vai me lembrar Disso Especificamente E inclusive Você pode ser Bem específico Com a Siri Você pode pedir Em datas específicas Em horários específicos Tudo isso Ela vai conseguir Fazer para você E aí Me lembre de comprar Pão toda semana Às 10h30 da manhã Tá vendo Então ó Às 10h30 da manhã Toda semana A Siri Vai me lembrar De comprar pão Se você está curtindo Esse vídeo até aqui Vamos saber se você está Bem atento E coloca a palavra Chave desse vídeo aqui Que é uma brincadeirinha Que eu faço Em alguns dos meus vídeos Para saber Se o pessoal Está realmente atento Ao conteúdo Então eu quero Aí embaixo Nos comentários Três emojis De cérebro Já que a gente está falando De lembretes De lembrar Então vamos colocar Uma coisa aí Relacionada Eu quero três emojis Esses daqui Que estão aparecendo Nos comentários Para saber que você está Curtindo o nosso conteúdo E está bem atento A ele também E calma que ainda não acabou não Tem mais coisas Que eu vou te contar Sobre os lembretes Uma outra coisa legal Que dá para fazer aqui Com os lembretes É você poder Adicionar Subtarefas Dentro dos lembretes Então eu vou dar um exemplo Aqui que vocês vão entender Como que isso funciona Então vamos lá Vou abrir aqui Os meus lembretes E vou vir nesse daqui Que eu criei Para um exemplo O comprar pão Quando eu clico nele A gente vê então Um iconezinho verde Com um i ao lado Você clica nele E aí você pode descer Até embaixo Você vai ver aqui Subtarefas Então por exemplo Eu lembrei de comprar pão E aí eu adiciono Uma subtarefa Dentro dele Que é o que? Além do pão Eu vou comprar Leite Vou comprar também Pão doce Enfim E aí Essas subtarefas Ficarão atreladas Ao meu lembrete Inicial E aí vocês estão vendo aqui Eu vou comprar pão E dentro do comprar pão Eu tenho então Comprar leite E comprar pão doce Que foram subtarefas Que eu criei Dentro daquele lembrete Inicial Outra coisa bem legal Que dá para fazer aqui Dentro dos lembretes É isso aqui Então vou adicionar aqui Um novo lembrete Vou colocar aqui Assistir Documentário Então olha só Quando eu clico aqui Em detalhes Eu posso A penúltima opção Adicionar uma imagem A esse lembrete Você pode colocar Uma imagem ali Específica Para lembrar De alguma coisa Então por exemplo Você está na rua E precisa tirar foto De alguma situação Para lembrar de uma outra Então você pode Tirar uma foto E colocar aqui dentro Desse lembrete E quando você clica Em adicionar imagem Ele abre três opções Para você Você pode tirar uma foto Escanear um documento Ou abrir a sua galeria De fotos Para adicionar na galeria Aqui dentro do lembrete Então eu coloquei Uma foto minha aleatória Aqui Vamos verificar Como que esse lembrete ficou Então olha só Aqui embaixo No meu último lembrete Tem aqui Esse lembrete Com a imagem E aí Eu consigo clicar E visualizar A foto que eu coloquei A imagem que eu coloquei Dentro daquele lembrete Uma outra coisa legal Que dá para fazer Com os lembretes É utilizar ele Ao seu favor Com outros aplicativos Então eu vou dar Dois exemplos Muito legais Que dá para você fazer E você pode fazer isso Por exemplo Aqui na Netflix Quando você vai compartilhar Um título com alguém Você clica no ícone De compartilhar E aí ele vai te mostrar Algumas opções WhatsApp Mensagens Stories E quando você clica Aqui em mais opções Você pode vir aqui Até o final Clicar em mais Depois você pode Adicionar os lembretes E aí ele vai criar Um lembrete Assista a uma advogada Extraordinária Na Netflix Já com o link Daquele título Que você colocou Para você Poder assistir Diretamente Depois Dá para fazer isso Também no aplicativo De notas Quando você clica No ícone De compartilhar Uma nota Você pode Então adicionar Os lembretes Da mesma forma Na Netflix Você clica No ícone De compartilhar Vem aqui Até o final Clica em mais E aí Você clica aqui Em lembretes Na última opção E ele vai criar Um lembrete Com um link Diretamente Para aquela nota Que você Estava visualizando Ali no aplicativo De notas E por falar No aplicativo De notas Eu tenho aqui Um vídeo Super específico Ensinando como Você pode tirar Proveito do app Notas Se você quiser assistir Esse vídeo O link está nos cards E também na descrição Do vídeo Vai lá conferir Depois desse vídeo Se vocês quiserem Inclusive eu posso Fazer uma parte 2 Desse vídeo aqui Para que esse não Fique muito longo Com mais dicas Para você tirar Aproveito aí Dos lembretes Então conta aí Nos comentários Se vocês querem Uma parte 2 Desse vídeo aqui Eu vou providenciar E vou gravar Para vocês Dentro em breve Bem bonitos É isso Eu te espero Num próximo vídeo Tchau